Quem tá ligando? Estamos no YouTube aí. No YouTube. Fala quem tá ligando aí. Ô Veloso. Oi. Hoje, dos goleiros, dos goleiros de futebol brasileiro, o que que eles vão sentir em relação a essa falta de mais de 70 dias? Porque eu acho que um goleiro nunca ficou 70 dias sem jogar um titular. Só quando machuca, né? É, não, tá, mas... Só quando machuca. Mas é muito mais difícil, porque agora também, quando machuca é um caso excepcional. É. Agora todos vão... Mas aí o reserva tá treinando. É, o reserva tá lá. Agora todos estão com esse problema, né? Eu acho que o goleiro vai sentir demais. A parte técnica, a reação é diferente. Sabe o que eu mais senti a dificuldade quando eu tava sem jogar e voltava a jogar? Você perde um pouco daquele... Noção do gol? Aquele ritmo de jogo. Não, a bola que era lançada. Ah, você não sabia se você saiu, você não perdi o tempo ou o tempo da bola? É, é, é isso que era o que eu tinha mais dificuldade. Eu não tinha noção se realmente eu conseguiria chegar antes dele, porque ele vinha a vir de encontro e eu tinha que sair. Então quando eu estava voltando, essa era a maior dificuldade que eu tinha em reacostumar ali. Você já ficou muito tempo sem jogar e teve dificuldades quando voltou, Edilson? E o que você pensa disso também, dessa... Sem treinamento, sem coletivo, sem essas correduras, né? Assim, esse tempo todo eu nunca fiquei não, craque. Até porque eu nunca tive contusão, nem nada, né? Você nunca fez cirurgia, Edilson? Nunca fiz cirurgia de nada. Nem de fimose? Nada, nada. Não é fimose? Você tem a pelinha, tudo lá? Tem, tem tudo, tem tudo. Completo. Não fiz nada, nada. Nem morroide você tem? Nada, não tenho nada. E aí o que que acontece? Tem certeza disso? Eu vou querer, eu tô curioso pra ver como é que vai ser a volta do rendimento desses jogadores do futebol. Quanto tempo, Bahia? Eu tô curioso pra saber. A técnica deles? É, porque tem muita gente que se prevalece. Já não tá falando essas coisas antes? Tem muita gente que se prevalece. Não tem muito atitude. É verdade, você tem razão. Eu quero ver agora como é que é. Se vai matar uma bola de leitinho, se vai pegar a bola e vai cortar assim. Eu vou, a curiosidade é quanto tempo vai ficar essa coisa aí dos jogadores sem jogar em alto nível. Chama o seu VAR, o seu bar lá e o Zamburgue lá no YouTube aí. Ah, a gente tem hoje aí o youtube.com.bracraquineta, por favor, se inscreva, fala lá. Aonde é que tá aí? Não sei onde que tá. Não, você, do seu, do VAR, seu, do seu, do seu. Lá no VAR, Vila Mariana, Rua Caravelas, 177. E você tem um hambúrguer novo? Você tem um hambúrguer que... Tudo novo, reformulamos tudo lá.